Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Todo mundo bem? Eu também tô bem E tô aqui hoje com mais um vídeo pro canal Artubiclash! E galera, no vídeo de hoje Meu parceiro, eu vou te falar uma parada Moleque Olha onde eu estou galera, cenário diferente Aqui né, vocês podem estar anotando aí Vou pedir já de antemão e me desculpa Por qualquer qualidade de áudio De iluminação também, vocês já vão Entender galera, como vocês podem Estar vendo aí pelo título Deste vídeo, galerinha Eu cheguei aqui no México hoje Pra transmitir aí A CR League Esse que é o campeonato de teams aí Do Clash Royale, mano, eu tô muito feliz Eu tô muito feliz, eu nunca imaginei Que depois de gravar alguns vídeos aí Ter sete meses de canal Ainda não completamos nem um ano de canal Falta um pouquinho né, eu já iria ser Convidado aí pela Supercell Convidado principalmente pelo meu parceiro Bruno Clash aí, que é o cara Que me convidou pra estar aqui hoje no México Então galera, o vídeo hoje não tem gameplay É só uma explicação pra vocês aí Sobre as lives que podem acabar não acontecendo aí no canal Por alguns dias né, pra adaptação aqui no México também Então muita gente vai me perguntando aí Das lives, eu vou estar tentando trazer todos os dias vídeos aqui pro canal Não vou deixar de trazer vídeos Agora mais do que nunca O que não vai faltar é conteúdo Artubão do México Pra CRL Clash Royale League Nós seremos aí Eu, o Bruno Clash, o Deco do canal E também o meu parceiro Guzo Clash Os quatro streams oficial aí Que vai estar fazendo a transmissão aqui do México Pro Brasil, tá? Então pra galera que não sabia aí Sobre aqui Essa minha vinda pro México Hoje eu tô aqui falando pra vocês Contando pra vocês E explicando também O motivo pelo qual vai ficar uns dias aí O canal sem live né Até minha adaptação Estou aqui no hotel Vamos ficar alguns dias aqui Mas eu não vou ficar aqui esses três meses No hotel A gente vai ter um apartamento pra gente Vai estar eu e o Guzão no apartamento O Brunão e o Deco no outro apartamento E até lá a gente vai ter que fazer Ver como que vai ficar a internet Tudo isso Pra eu estar fazendo as lives aqui com vocês de boas E também vai ter muita novidade aí Com a Clash Royale League A gente vai estar narrando Tô contando aí com todo mundo Aparecendo lá Mandando aquele salve nos comentários Em toda a live aí da Clash Royale League Também Então galera Vídeozinho aí rápido né Um vlogzinho aí pra vocês Sobre minha vinda do México Eu queria estar gravando muitas coisas Mas como foi minha primeira vez viajando aí Eu fiquei mais preocupado em não perder horário nenhum E não perder nada Então não fiz nenhuma gravação no avião Eu corto essas coisas todas Mas se vocês quiserem ver aí Mais vlogs dos bastidores da Clash Royale League Aqui A gente fazendo Nossas gravações A gente visitando a casa dos times A gente passeando pelo México Mostrando um pouquinho pra vocês como é Além de estar trazendo gameplay Óbvio que eu vou estar trazendo também Deixe nos comentários Se vocês que querem que eu traga Quem deixar nos comentários aí Arto Bom Vlogueiro Vai ganhar aquele coraçãozinho Também de sempre Tem que ter o coraçãozinho Pra rapaziada que comenta E também vai estar incentivando aqui O Arto Bom Tá gravando vlogs aqui Sobre minha vida Tudo a ver com Clash Royale Não tem nada a ver em vlogs da vida Tudo mais É tudo a ver voltado aí com Clash Royale Então eu posso estar trazendo As gameplays que a gente já tem normalmente Posso também estar trazendo os vlogs Aqui do Arto Bom no México Por três meses Meu parceiro E roda roda moleque Mano Eu estou muito feliz Eu espero que vocês Que são inscritos no canal Estejam felizes Também assim como eu estou Espero também que a galera Deixe o like nesse vídeo Pra fortalecer demais Porque eu fiz aqui Veio que na Na correria Fiz aqui uma Uma gambiarra Pra estar acontecendo Esse vídeo aí pra vocês A iluminação não está muito boa Eu acabei de chegar aqui no hotel Então Vou fazer muitos vídeos aí Com muita qualidade A gente tem uma série de coisas aí Novas pra gente estar trazendo Pro canal Muito conteúdo E vocês não perdem por esperar Então é isso aí rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Quem for novo no canal Já se inscreve Pra não perder mais nenhuma novidade Quem não é novo Já deixa aquele likeão Todo mundo fortalece nesse like Eu vou ficando por aqui Trago mais vídeos aqui Da minha vinda pro México E Tamo junto Tô Tchau